Se você não é inscrito no canal, esse vídeo é próprio para você. Para participar do sorteio de Gift Card, todos os vídeos, todos os meus vídeos, o primeiro a comentar, o código falado em vídeo, ganha um Gift Card. A pessoa vai lá, vê o vídeo até o final, eu vou falar o código, a pessoa anota o código e posta nos comentários. Se ela for a primeira a postar o código nos comentários, eu vou estar entrando em contato pelo YouTube mesmo, pedindo o e-mail da pessoa. O Gift Card vai ser enviado por e-mail. Então galera, antes eu dava dois Gift Cards, eu dava um Gift Card para a primeira pessoa a comentar e o segundo Gift Card para a pessoa que tiver mais like no comentário. Porém o que acontece, o segundo Gift Card, da pessoa que tiver mais like no comentário, não deu certo, porque a galera estava criando muita conta de e-mail, então tinha inscrito se desinscrevendo, ficando bolado por causa disso e se desinscrevendo. Então eu resolvi parar, cessar com esse segundo Gift Card. Então eu vou dar um Gift Card em todos os meus vídeos. Não vai ser só os vídeos das 8 horas da noite, vai ser qualquer vídeo. Então, o que eu aconselho a pessoa a fazer? Se inscreve no canal e ativa a notificação, porque aí quando sair o vídeo, você vai ter a chance de ser o primeiro, vai ver o vídeo até o final, vai pegar o código no vídeo e vai comentar. Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Quem não é inscrito aí, já se inscreve e ativa o sininho aí. Eu vou estar trazendo vídeos legais aí para vocês, sobre Last Day, sobre atualizações Android, novos jogos Android, e algumas gameplays de outros jogos novos aí para vocês. Então, galera, já deixa o like aí para fortalecer o canal. E o código do vídeo de hoje é hashtag tutorial. Se você comentar esse código, se você for o primeiro a comentar esse código no vídeo de hoje, você vai estar ganhando um Gift Card, tá? Eu vou estar entrando em contato com a pessoa pelo YouTube, pedindo o e-mail dela e vou estar enviando o Gift Card por e-mail. Vou estar enviando a numeração do Gift Card para a pessoa estar resgatando. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.